Existem coisas que é só você e Deus e mais ninguém Sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer O quê? Não, não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus, é no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui, não valem Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente, eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Ele disse Leandro prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus E agora? Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sorte Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém O lugar de rasgar a alma é na presença de Deus Não desabafa no Facebook não Faz o que Mateus 6 e 6 diz E entra no quarto Fecha a porta e conta tudo pra Ele Conta em segredo Porque publicamente Ele vai te honrar E hoje E hoje, hoje eu sou igual criança mimada Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai Eu conto Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sols com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É você e Deus E não se fala mais nisso Glória a Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Senhor, não quero ser refém De mim mesmo venha me salvar E mesmo que eu seja alguém Que eu não venha me vangloriar Crucifico o meu ego Pra que tu cresça sobre mim Me esvazio dos meus ideais Quero transbordar Mais de ti Oh, 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 oh Senhor, me esconda em tua graça E no teu amor Me esconda em cavernas Se preciso for Não quero estar em evidência Se não for pra tua glória E pro teu louvor Senhor, blindado em tua verdade Está o meu coração O meu fascínio está Além da multidão Rejeito Babilônia Seus manjares e os altares E a corrupção Reza Até que o meu eu desapareça Até a tua glória me torri Quero tua presença exalando em mim Que eu diminua e o Senhor cresça Que o teu nome esteja sempre em evidência E tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha diminuir E a tua glória vá além de mim Que o Senhor cresça em nossos louvores E o desejo desenfreado pela fama desapareça Que cresça a verdade do evangelho em nossa pregação E desapareça o desejo de se autopromover Através do ministério Que as máscaras do tempo caiam E a soberania de Deus seja vista Que os holofotes acesos sobre o ego humano se apaguem E o nome de Cristo seja honrado Que os palcos de vingança venham ao chão E sejam erguidos os altares de adoração Que não seja da boca pra fora Mas que seja a sincera declaração Que o nosso eu desapareça E que o Senhor cresça nessa canção Cresça até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cobre Quero tua presença exalando em mim Que eu diminua em mim Senhor, cresça Que o teu nome esteja sempre em evidência E tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha diminuir E a tua glória vale em mim No pó, no barro, formastes o homem Feito em tuas mãos Criador tão nobre Eles não têm, não possuem, não são É só a caneta, é só toda a canção Nem fama, nem palco Nem honra, nem aplauso Traduzem o preço na cruz que foi pago A renúncia existe, vai dar contra a mão Nós somos só a voz que anuncia a salvação Tesouros em barro de barro Pra que a excelência seja tua Brilhando para o incêndo Tua luz nas ruas mais escuras Ninguém rouba a tua glória Ninguém toma o teu dono Ai daquele que mexe em troca Manjados por honra da igreja do dono Que só tem erro teu nome Que venha a justiça e o teu reino Que a glória tu sofrou Seus cães e caiu de joelhos Somos o pincel É só tu exaltizar Seu diminua o Senhor cresça 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 Até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cobrir Eu quero tua presença exalando em mim Que eu diminua o Senhor Cresça Que o teu nome esteja sempre em evidência Que tua glória eternamente permaneça Senhor que eu venha diminuir E a tua glória falem Cresça Cresça Até que o meu eu desapareço Até a tua glória me cobrir Quero tua presença exalando em mim Que eu diminua o Senhor Cresça Que o teu nome esteja sempre em evidência Que tua glória eternamente permaneça Senhor que eu venha diminuir E a tua glória falem E a tua glória falem Além de mim Além de mim Se eu pudesse conversar com sua alma Eu diria Fique calma Fique calma Isso logo vai passar Eu daria um conselho Chore mesmo E enquanto chora Aproveita pra orar Porque quem chora pra Deus É consolado É bem-aventurado E Deus não desamparará Ele mesmo enxugará Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas Então desabafa e deixa Ele te abraçar Uma glória Calma, calma Não se preocupe Tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua alma Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que tá aqui Pode adorar Ele nessa noite Aleluia Se eu pudesse conversar com sua alma Eu diria Fique calma Não é só você que sente assim Não é que você seja estranha É que você é estrangeira O seu lar não é aqui Lá no céu um dia tudo se encaixa E o que hoje te inquieta Não vai mais te preocupar Você vale mais que o mundo inteiro E por toda a sua espera Deus vai te recompensar Calma, calma Não se preocupe Tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua Vamos juntos? Calma, calma Não se preocupe Tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua alma Vamos cantar isso? Calma, calma Não se preocupe Tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua alma Eu dedico esse refrão pra sua alma Eu dedico esse refrão pra sua alma Eu vi Quando você se levantou Eu vi Quando você se espreguiçou E foi se ajoelhar Eu já sabia o que você ia fazer E fiquei tão feliz Me alegrei só de saber Que em meio a tanto sono você Escolheu a mim Achei tão engraçado Quando você Vosejou sem querer E me pediu desculpa, pai É que o dia foi difícil E eu tô cansado demais Achei tão lindo Eu queria que você soubesse Que mesmo quando não consegue Expressar em palavras O que sente Que é o som dos teus pensamentos Sei tudo o que se passa aí dentro Do seu coração Cada intenção Já decifrei Só de ver você de joelhos Eu já paro tudo Aqui no céu Só de saber que vai falar comigo Só de saber que vai falar comigo Inclino os meus ouvidos Te dou atenção Mas quando vejo você quebrantado Seu rosto molhado Eu não resisto, não Porque o choro de filho Na madrugada Acerta em cheio O meu coração Eu vou honrar Cada madrugada Que você orou Cada vez que você se ajoelhou Ao lado da cama Pra falar comigo Vou recompensar Cada lágrima que derramou Cada vez que o cansaço Você suportou Só pra falar comigo A cidade inteira Dormindo E eu Te ouvindo Porque eu amo Quem de madrugada Ama estar comigo Só de ver você de joelhos Eu já paro tudo Aqui no céu Só de saber que vai falar comigo Inclino os meus ouvidos Te dou atenção Mas quando vejo você quebrantado E o seu rosto molhado Eu não resisto, não Porque o choro de filho Na madrugada Acerta em cheio O meu coração Eu vou honrar Cada madrugada Que você orou Cada vez que você se ajoelhou Ao lado da cama Ao lado da cama Pra falar comigo Vou recompensar Cada lágrima que derramou Cada vez que o cansaço Você suportou Só pra falar comigo A cidade inteira Dormindo E eu Te ouvindo Porque eu amo Quem de madrugada Ama estar comigo Eu amo Só você e eu E a cidade dormindo Eu amo Eu já me senti sozinho, mesmo cercado por uma multidão Eu já dei um sorriso só pra disfarçar a dor no meu coração Eu já fiquei em silêncio só pra não falar e começar a chorar Eu já abafei o choro com um travesseiro só pra não gritar Eu já me senti esquecido, não só por pessoas, mas até por Deus Eu já questionei se Deus faria de verdade tudo o que me prometeu Eu já disse que estava bem, mesmo estando com o peito apertado Eu já tive que cantar quando a vontade era só ficar calado Mas sempre que olho pra trás e vejo onde cheguei Eu vejo como Deus cuidou de mim, por isso eu não parei Sem Ele eu não venceria tudo o que eu venci Com minhas próprias forças eu não estaria aqui Até quando estevei em silêncio foi pra me ensinar E quando testou meus limites me fez avançar Tudo o que permitiu foi para me moldar e me fortalecer E com Ele ao meu lado eu não tenho mais o que temer Sempre esteve aqui Nunca me deixou sozinho Sempre esteve aqui Me ensinando a caminhar e a perder meus medos O segredo de eu não desistir É que Deus sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Me levando quando eu não tinha mais forças Sempre esteve aqui Era Ele a razão que me fez insistir De dia, de noite, de madrugada Deus sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Nunca me deixou Sempre esteve aqui Me ensinando a caminhar e a perder meus medos O segredo de eu não desistir É que Deus sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Eu sinto Ele aqui Sempre esteve aqui Me levando quando eu não tinha mais forças Sempre esteve aqui Era Ele a razão que me fez insistir De dia, de noite, de madrugada Eu sempre esteve aqui Eu prefiro ser fiel Eu decido ir pra um céu O mundo não vai me enganar Para trás não vou olhar Eu prefiro vigiar Eu prefiro vigiar Eu decido ir orar Santidade ao Senhor Maranata Maranata Não vou me conformar Não vou me conformar Com este mundo Não vou me acomodar Enquanto aqui eu estiver A minha salvação vale mais que tudo Eu sei em quem está Firmada a minha fé Como Daniel Eu prefiro ser fiel Não vou provar dos manjares do rei Pois sei que o melhor pra mim Deus tem Eu prefiro ser fiel Não vou cantar em Babilônia Os louvores de Sião Sou fiel, não negocio A minha adoração Eu prefiro ser fiel Não vou ouvir a voz de Tobias Mas como Neemias vou edificar Eu prefiro ser fiel O meu alvo é o céu Eu prefiro ser fiel O meu alvo é o céu Eu prefiro ser fiel Eu decido ir pro céu O mundo não vai me enganar Para trás não vou olhar Eu prefiro vigiar Eu decido ir orar Santidade ao Senhor Maranata Maranata Como Daniel Eu prefiro ser fiel Eu prefiro ser fiel Não vou provar dos manjares do rei Pois sei que o melhor pra mim Deus tem Eu prefiro ser fiel Eu não vou cantar em Babilônia Os louvores de Sião Sou fiel, não negocio A minha adoração Eu prefiro ser fiel Eu prefiro ser fiel Não vou ouvir a voz de Tobias Mas como Neemias vou edificar Eu prefiro ser fiel O meu alvo é o céu Eu prefiro ser fiel O meu alvo é o céu Eu prefiro ser fiel Eu prefiro ser fiel Eu decido ir pro céu O mundo não vai me enganar Para trás não vou olhar Eu prefiro vigiar Eu decido ir orar Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor Eu prefiro ser fiel Maranata Eu prefiro ser fiel Eu decido ir pro céu Eu decido ir pro céu O mundo não vai me enganar Para trás não vou olhar Para trás não vou olhar Eu prefiro vigiar Eu decido ir orar Santidade ao Senhor Maranata Eu prefiro ser fiel Eu decido ir pro céu O mundo não vai me enganar Para trás não vou olhar Eu prefiro vigiar Eu decido ir orar Santidade ao Senhor Maranata 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 Era um dia normal Mas algo sobrenatural Estava para acontecer Pelas ruas da cidade seguia O cortejo de um funeral De um lado vem vindo uma multidão Corações alegres e cheios de fé Acabaram de assistir mais um grande milagre Do homem de Nazaré Vem vindo uma outra multidão Mas o que se ouve são vozes de pranto E o que se vê são pessoas chorando O moço morreu e agora é a hora Do seu corpo sepultar A tristeza caminha rumo à alegria A esperança caminha rumo ao desespero De um lado Jesus e do outro o morro A vida e a morte agora se encontram Todos param pra ver O que vai acontecer Jesus fita o olhar A olhar da viúva que perdeu seu filho E agora está em pranto Ele fala, não chores, toca na mão do esquife E traz de volta a vida Aquele moço Cancela o funeral O morto reviveu Encerra o cortejo Todo luto acabou Põe o caixão fora e pode fechar a cova Não tem morto pra encerrar Porque o milagre aconteceu Cancela o funeral A data foi mudada A morte desse moço acaba de ser adiada Jesus chegou e não foi pra lamentar Veio pra fazer milagre Fez o morto levantar Quando ele chega o pranto vira festa Quando ele chega a morte dá lugar à vida Quando ele chega tudo se transforma E até a tristeza salta de alegria A tristeza caminha rumo à alegria A esperança caminha rumo ao desespero De um lado Jesus e do outro o morro A vida e a morte agora se encontram Todos param pra ver O que vai acontecer Jesus vida ao olhar Ao olhar da viúva Que perdeu o seu filho E agora está em pranto Ele fala não chore Esfoca na mão do esquife E traz de volta a vida Aquele moço Cancela o funeral O morto reviveu Encerra o cortejo Todo luto acabou Põe o caixão fora E pode fechar a cova Não tem morto pra enterrar Porque o milagre aconteceu Cancela o fuleira A data foi mudada A morte desse moço acaba de ser adiada Jesus chegou e não foi pra lamentar Veio pra fazer milagre Fez o morto levantar Ministérios enterrados Vejo ressurgir Com um sonho e autoridade Para Deus usar Sonhos que morreram Dentro do seu coração Já estou ganhando vida Agora é só realizar Mal que era para a morte Já vejo sair A esperança sepultada Deus vai restaurar Desenganados pela medicina Vão sair Daqui curados E ousados Pra testemunhar Cancela o funeral O morto reviveu Encerra o cortejo Todo luto acabou Põe o caixão fora E pode fechar a cova Não tem morto pra enterrar Porque o milagre aconteceu Cancela o funeral A data foi mudada A morte desse moço Acaba de ser adiada Jesus chegou E não foi pra lamentar Veio pra fazer milagre Fez o morto levantar Quando ele chega O prato vira festa Quando ele chega A morte dá lugar à vida Quando ele chega Tudo se transforma E até a tristeza Salta de alegria Cancela o funeral Quando eu pensar em desistir Espírito Santo me abraça Porque a tua voz É o que não vai me deixar Olhar para trás Amém Eu fui dobrando as roupas Colocando na mala E cantando isso Sempre que eu olho Pra mim mesmo E percebo E percebo quão pequeno Que eu sou O chamado é maior Que a minha capacidade Da vontade de dizer Hoje eu não vou Dizereis-me aqui É uma escolha É um caminho Que não dá pra retornar É possível Mas já tenho a consciência Que seguir é bem mais fácil Que voltar Elogios não satisfazem Minha alma Os aplausos não compensam O que já sacrifiquei E o dinheiro nunca poderá comprar Minha vida Que no altar já entreguei Eu vejo Que a estrada é bem longa E já percebi que fácil E já percebi que fácil Alimenta O que me acalenta O que me acalenta É poder te sentir Quando os meus pés Se cansarem de andar Me leva nos braços Eu não posso parar De tudo que sei A maior certeza É que não sou nada Sem a tua presença Se tu fores eu vou Deus Eu só preciso da tua voz Porque eu quando te ouço Tudo ao meu redor desaparece Quando eu pensar Em desistir Me abraça e diz Estou aqui A tua voz É o que me orienta O que me acalenta É poder te sentir Quando os meus pés Se cansarem de andar Me leva nos braços Eu não posso parar De tudo que sei A maior certeza É que não sou nada Sem a tua presença Sinto a presença dele aqui Sinto a presença Sinto a presença Sinto a presença Agora sou eu Não queira mais Ser guiado por Suas decisões Sempre dá errado Quando você Caminha por suas emoções Pare tudo e ouça Ouça minha voz Não se explique Eu sei de tudo E estamos a sós Que tal você se entregar Inteiro para mim Deixar de uma vez por todas Eu te conduzir O seu jeito já tentou E olha como está Remando contra o vento Estagnado no mesmo lugar Se eu me preocupo Se eu me preocupo em vestir Os mírios do campo E as suas cores Sou eu mesmo que escolhi Eu sou o Deus que alimenta Até os passarinhos Filho Imagino que eu não faria por ti Tira a mão daí Deixa isso pra mim Deixa que eu vou cuidar De tudo pra você Fique em silêncio Agora eu vou falar E os teus inimigos Sou eu quem vou responder Descansa O teu coração Aqui nos braços Do teu Deus E só me adora porque Da tua história quem cuida Sou eu Que tal você se entregar Inteiro para mim Deixar de uma vez por todas Eu te conduzir Do seu jeito já tentou E olha como está Remando contra o vento Estagnado no mesmo lugar Se eu me preocupo em vestir Os mírios do campo E as suas cores Sou eu mesmo que escolhi Sou o Deus que alimenta Até os passarinhos Filho Imagino que eu não faria por ti Tira a mão daí Deixa isso pra mim Deixa que eu vou cuidar De tudo pra você Fique em silêncio Agora eu vou falar E os teus inimigos E os teus inimigos Sou eu quem vou responder Descansa O teu coração Aqui nos braços Do teu Deus Tira a mão daí Deixa isso pra mim Deixa que eu vou cuidar de tudo Não já Fiquem em silêncio Fiquem em silêncio Agora eu vou falar E os teus Inimigos Sou eu quem Vou responder Descansa 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 Aqui nos braços Do teu Deus E só me adora, porque da tua história quem cuida sou eu E só me adora, porque da tua história quem cuida sou eu Eu não me conformei Eu não aceitei Viver a minha vida Sendo sombra de alguém Eu decidi descer E o vale atravessar Porque às vezes é o vale Eu vi o Senhor face a face, lutei com Deus, venci o vale Eu sabia que quando eu saísse de lá, toda minha história iria mudar Por isso eu lutei, o vale eu venci E o mesmo eu nunca mais serei Chegou o tempo de Deus pra mim É o momento dele me erguer e resplandecer em mim sua glória Todos os meus medos eu deixei pra trás Uma nova história eu vejo começar Não vou precisar contar a bênção Meus inimigos vão testemunhar Aleluia Chegou o tempo Eu saio ferido, mas saio curado Eu saio com dores, mas saio marcado Eu saio diferente, mas saio mais crente Aleluia Aleluia Eu saio ferido, mas saio curado Eu saio com dores, mas saio marcado Eu saio diferente, mas saio mais crente Aleluia, aleluia Eu saio ferido, mas saio curado Eu saio com dores, mas saio marcado Eu saio diferente, mas saio mais crente Aleluia, aleluia Chegou o tempo de Deus pra mim Chegou a hora da vitória É o momento que Ele me ergueu E esvanecer em mim sua glória Todos os meus medos eu deixei pra trás Uma nova história eu vejo começar Não vou precisar contar a atenção Meus inimigos vão testemunhar Chegou o tempo de Deus pra mim Chegou a hora da vitória É o momento que Ele me ergueu E esvanecer em mim sua glória Todos os meus medos eu deixei pra trás Uma nova história eu vejo começar Não vou precisar contar a atenção Meus inimigos vão testemunhar Chegou o tempo Chegou o tempo Chegou o tempo Na minha vida Na minha casa Na minha família Chegou o tempo Eu profetizo Chegou o tempo 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 Chegou o tempo